Em global, o resultado é perfeitamente justo, temos melhor posse da bola, melhor oportunidade. Farrabat só tinha uma oportunidade na final do jogo com cabeça, onde Tagnauti defendeu espetacular. E em global, uma vitória justa. E tentando dar parabéns aos jogadores para uma excelente partida de futebol. E fico feliz porque neste momento temos melhor ataque e melhor defesa do campeonato.